É nóis aí galera, bom dia a todos em canal clandestino channel, é nóis aí mais uma vez, diretamente da terra da rainha Bom dia pra mim né, pra vocês aí vai ser um, pra quem tá assistindo o vídeo agora na saída dele, é boa tarde né, na hora da publicação é boa tarde Vamos fazer uma entrega aqui no, no porto aqui, colado aqui em casa né, hoje vai ser um dia aí de, nós vamos rodar aí três portos né São exatamente sete horas e sete minutos, sete horas e sete minutos, temperatura dois graus, ah agora eu sei porque que eu tava congelando minha mão ali atrás Um grau, caiu pra um grau agora, tava lavando os vidros dele ali, sem luva, sem nada, então senti na mão ali, foi assim ó, mas tá pedrando aqui, o que que é? Aqui tá gelado, hoje tá frio Vamos fazer, acabei de sair aqui agora, né, vamos fazer a primeira entrega, vocês vão ver a distância né, de uma pra outra Vocês estão, o tanto que é longe uma entrega da outra aqui agora Posso jogar até no piloto automático aqui e ir pra trás dormir porque o negócio aqui é longe Vamos fazer uma entrega aqui, nesse porto aqui, depois vamos fazer, soltar o container né, no outro porto lá, acho que eu nunca filmei nele Então fica ligadinho aí no canal aí, já se inscreve, já dá aquele like, já vai compartilhando o vídeo, já é nóis Vamos ali no Thamesport, depois nós vamos lá naquele fodástico né, aquele porto grande lá, depois nós vamos voltar lá no fodástico de novo pra tirar o container de cima Descer ele nesse Thamesport ali, que é um portozinho chuleiro, igual esse daqui também né, esse aqui é todo o tempo do ronca Galera, esse pátio aqui ó, tá aqui a esquerda de vocês aqui, né, esquerda de mim É... é onde eles carregam carros né, Volkswagen, tem Dualde também, tem um monte dentro aí né Eu não tinha noção da dimensão desse estacionamento aí Tem um brother aí no Facebook aí, que agora eu esqueci o nome do cara Foi mal aí migal, mas eu esqueci o nome dele Ele me mandou uma foto aérea né, daquelas do Google Né, desse porto aqui Quando eu vi a foto, eu falei, ele perguntou até na mensagem dele lá né, falou assim Cara, que que é esse tanto de carro aí perto você aí É que ele viu a cidade onde eu moro aqui né Aí que eu vi a foto que eu fiquei assim, eu falei assim, caralho, mas tem carro pra caramba né Que pra mim era um pedacinho aqui né, e aquele outro lá atrás lá, perto da outra em prisão onde eu trabalhava Aí é o tanto aqui dentro aqui também ó Esse lá de cá Esse aqui era antiga, aquela fábrica de ferro né A gente gravou aí dentro também, tá nos vídeos lá das pranchas né Vamos entrar aqui agora Chegamos hein, primeira entrega já chegamos hein Foi rápido Só fazer o guardinha aqui, nós morta hein Não saiam daí Os contêineres de banana lá Um canhãozinho aqui ó Olha lá Eita E eu acho que é aqui porque eu vi Eu vi o colega saindo daqui de dentro aqui com contêiner igual o meu né Eu não, eu vim aqui uma vez só Então eu não lembro Eita É cadastrá-lo que esse contêiner dá aqui Eu vim aqui uma vez só E não lembro direito onde que é né Tem um pubzinho ali ó Lá no fundo lá é onde a gente carrega ferro né Acho que não é por aqui não Os ferro né Então eu vou ver Eu vou ver E galera, acho que não é aqui não Ou é? Ah, eu acho que é lá Acho que é ali Parar ali pra perguntar Tô procurando ainda O cara me explicou mais ou menos aqui Mas acho que é aqui Esse porto parece ser pequeno Mas ele não é pequeno, ele é grande Ele é grande Ah, aquilo aqui Tem até um caminhão esperando aí já Descarregando, não esperando, descarregando Vamos perguntar se a gente pode usar a segunda bay ali Se puder a gente já encosta ali já Vamos virar lá E eu vou lá perguntar porque Como eu falei, eu vim aqui só uma vez só E nem lembrava do lugar onde que era Vamos lá Quem tem boca vai a Roma Quem pergunta acha, né? Às vezes, né? Não sempre, mas às vezes, né? Olha o tanto de carro aí, galera Vamos virar pra cá Vamos ver se eu acho a saída aqui agora, né? Entrar nós entramos Agora vamos sair, né? Vai ser pra cá Agora o que eu acho que é melhor porque tá durante o dia Isso aqui é tudo madeira Tudo, 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 tudo madeira Ferro Bora Agora vai virar aqui É meio que um labirintozinho aqui Porque Bom, vamos lá no próximo agora Pra gente tirar essa caixa vazia de cima Pra gente ir lá no outro, né? Lá naquele Fodástico lá Pra gente carregar um de banana, parece Olha a âncora ali, ó Bora Aí, tamo perto Tamo perto aí Opa Tamo perto aí de chegar no No segundo port aí já Aqui é o Tamsport Lugarzinho aqui não tem nada, né? É um dos tantos aí que vazio, né? Lower Stoke Aí tem essas Essas vilinhas assim, mas Deixa eu ver Lower Stoke Aí o resto é só chapadão, ó O povo tem que encher isso aí de casa Prédio Lembra uns prédios aí de 30 andares Concretar isso aí tudo Fazer uma floresta de concreto e cimento Tem nada aí nessa bosta Se tivesse pelo menos árvore, né? Dá pra proteger Mas não tem nada Se quiser plantar alguma coisa aí Ou criar cabrito, né? Esse chapadão sem nada assim Tem que levantar a casa Do lado de lá, galera Acho que não vai dar pra ver Porque tá contra o sol Mas do lado de lá É onde a gente tava antes, né? Que é ali onde eu moro Praticamente de lá eu vejo Do lado de cá E de cá a gente consegue ver Do lado de lá Que é a minha ilhazinha Lá onde eu moro lá Ela Com essa parte de cá Ela faz tipo Tipo uma baía, né? Tipo um Faz um Um U assim, né? E quase se encontra uma com a outra Aí eu tô de cá E agora Eu moro de cá, né? Onde a gente tava antes Aqui E agora onde a gente tá agora aqui É de cá, né? Então fica uma de frente com a outra Eu acho que esse daqui Também é uma ilhazinha Essa parte aqui, ó Porque tava escrito ali atrás Grain Island Ilha de Grain, né? Ou Grãos Acho que é Grãos Sei lá E do outro lado de lá Tem aquele outro porto nosso Lá onde a gente vai sempre, né? Os dois, né? Que é Tilbury e E Gateway Então tem ali onde eu moro Tem esse aqui Aí passa um lado de lá Tem o Tilbury, né? Um pouquinho mais pra frente Tem o Gateway Nessa parte aqui Aí lá pra baixo tem Dover Onde chegam os navios lá da França E tudo mais Um pouquinho mais pra frente Ele tem onde Eu fui carregar ontem Que é o de Que agora eu tenho que ver Onde é que eu entro É por aqui Se tem uma entradinha aqui A direita aqui Tem que entrar lá Aí tem o Portsmouth Tem o South South Não sei o que lá das quantas Aí tem Plymouth Lá lá embaixo Tá cheio de porto aqui Pra não falar os que tem lá pra cima Olha a placa ali Dá um suporte Vamos entrar aqui agora Agora é pra cá Acho que é pra cá É, as gruas lá Tava parado aqui no estacionamento Pra me perguntar Lá na minha empresa Se vai precisar do número lá Só pra soltar essa caixa aí Porque ela tá vazia Então não tem certeza Se precisa do número ou não Eu dou um pulo no escritório Que é ali Dois tempos E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri